A família Adams foi criada por Charles Adams em 1930, como história em quadrinhos. Os mais de 150 painéis de cartoon foram publicados no The New Yorker, de 1937 até o falecimento do autor em 1988. Já tivemos animações, filmes, séries de televisão na década de 1960, musicais. Tantas coisas já rolaram, mas uma coisa é constante em tudo. A vibe gótica e apaixonante de Vandinha Adams. E mantendo a tradição de ser a melhor da família desde sempre, temos agora Vandinha na Netflix. O palco é todo dela sim. A rainha gótica e sem emoção, que pela primeira vez vai pra uma escola bem longe de casa e que descobre muito mais sobre si mesma e sobre a sua família também. Vem comigo que eu vou te contar algumas curiosidades sobre a nova produção de Tim Burton na Netflix. Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? A CNN listou algumas curiosidades exclusivas que a Netflix passou pra eles sobre a série Vandinha na Netflix e eu decidi trazer todas elas aqui pra vocês porque curiosidade nunca é demais quando se trata de família Adams e Tim Burton. Então, bora lá! Começando com o carro da família Adams, que foi construído sob medida, com partes de dois carros diferentes. E o legal é que ele é inclinado pra baixo na parte do motorista pra fazer o tropeço parecer bem maior do que ele é. Na parede de fundo da padaria da cidade de Jericó, tem alguns cataventos decorando, todos eles com projeções de imagens de filmes do Tim Burton. O figurino da diretora Wins, a personagem da Gwendolyn maravilhosa, que também foi a Brienne em Game of Thrones, foi inspirado na personagem Melanie, vivida por Tim Reed no filme Os Pássaros, de Alfred Hitchcock. Pra quem não conhece, o filme é de 1963. Uma das principais referências de Tim Burton pra série Vandinha foi o trabalho do cineasta de terror italiano Mario Bava. Já comenta aqui se você conhece o trabalho dele. A série foi filmada em 70 lugares diferentes. O Tim Burton nunca economiza em cenário. E cada ator do elenco principal da série tem um filme favorito do Tim Burton. E eu também tenho, claro. Então eu vou te contar o deles e depois o meu favorito. Jenna Ortega, nossa Vandinha, ama Os Fantasmas Se Divertem. Emma Myers, nossa Ennady, a lobinha mais feliz do universo, curte muito o filme Frank Winnie. Hunter Duham, o Tyler, ama Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da rua Fleet. E ele ama também O Estranho Mundo de Jack. Eu vou pegar aqui essa ressalva de que ele escolheu dois favoritos, já na hora de falar o meu eu escolher dois também. Percy Hines White, o Xavier, ama Marte Ataca. Alguém tem que amar, né, gente? Joy Sunday, a deusa Bianca, nossa querida sereia, ama Batman. Quem não ama Batman? E o musa Mostafas, que faz aquele divertidíssimo Eudine, ama Noiva Cadáver. Esse filme é uma preciosidade de Tim Burton. E eu tenho dois favoritos. É a Edward Mãos de Tesouras, que trouxe para minha vida o meu primeiro crush de cinema. E, claro, Os Fantasmas Se Divertem. Porque nada supera a cena deles dançando e cantando em volta da mesa. Agora me conta aqui nos comentários qual o seu filme favorito do Tim Burton. E vale roubar. Coloca dois se você quiser. Continuando com as curiosidades. Um dos figurantes da série é o homem mais alto da Romênia. Essa daqui é só para a galera mais novinha. A atriz Cristina Risse, que interpreta a professora Thornhill, foi a nossa querida Vandinha da década de 1990. Ela foi a minha primeira Vandinha. E foi com ela que eu aprendi que estava tudo bem ser meio sombria às vezes. Eu não precisava ficar rindo o tempo todo. O Tim Burton desenhou o monstro principal dessa primeira temporada da série. A equipe criativa foi até a casa dele para uma reunião de monstros. E aí viu o esboço que ele tinha feito que estava sobre a mesa. Esse esboço se tornou um modelo de design para o monstro da primeira temporada de Vandinha. Inclusive, uma cópia desse esboço do Tim Burton, o original, está preso na parede do galpão do Xavier. O trabalho do compositor Danny Elfman na trilha sonora da série Vandinha foi inspirado nos desenhos originais de Charles Adams, o criador da família Adams. Elfman usa um cravo em todas as músicas da série. E essa é uma referência da música original do programa da família Adams que ele assistia quando era criança. Quando Elfman começou a fazer alguns testes para a trilha sonora de Vandinha, Tim Burton sugeriu que ele fizesse algumas referências ao trabalho de Johann Sebastian Bach. Aí o Elfman sentiu que o tom da trilha sonora deveria ser bem gótico, mas também bem humorado, com uma sensibilidade meio sombria e divertida. Uma coisa bem Tim Burton. A vibe gótica de super bom gosto do Tim Burton está presente em absolutamente tudo. Na estrutura de Nevermore, na floresta, no entorno do castelo, na cidade, na cafeteria, no figurino, no quarto da Vandinha com a Enid, as cenas musicais que são belíssimas. Tudo está brilhantemente gótico e imersivo. Você não achou? Comenta aqui o que você achou das curiosidades e, claro, de Vandinha na Netflix. Lembrando que já saiu vídeo com e sem spoiler sobre a série aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Beijos e até a próxima. Tchau!